Oi gente, hoje eu tô aqui pra fazer uma recapitulação do que eu li em junho e do que eu tô lendo em junho As Virgens Suicidas e Reparação que eu li em junho é o desafio de Rory Gilmore, mas eu fiz um vídeo só pra eles, então eu vou deixar o link aqui embaixo Aí eu li também A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, também fiz um vídeo só pra ele, vou deixar o link aqui embaixo E aí, Vigiar e Punir, do Michel Foucault, passei o mês de junho todo lendo esse livro maravilhoso, incrível, eu também fiz vídeo pra ele, vou deixar o link aqui embaixo Aí, o que eu não fiz vídeo ainda, talvez eu faça, não sei, tô pensando Foi A Máquina do Tempo, do It de Wells Gostei desse livro, bem bacaninha, tem um interesse histórico aqui porque foi o primeiro livro de ficção científica escrito sobre viagem no tempo Então ele é um precursor Eu acho que eu vou fazer um vídeo só pra ele Eu vou, eu vou sim Eu vou, vai sair Legal esse livro Aí eu li Fábulas, o volume 2, que é o livro do amor Essa edição aqui, ela é a edição de luxo Porque eu não achei mais pra comprar, o volume 2 estava esgotado Aí eu comprei em inglês pela Lidaria Cultura, pelos olhos da cara, aí mais um pouco, mas eu não vou entrar nesses detalhes E gostei, deu legal essa história Gostei muito, estou gostando de como está progredindo o romance entre o Lobo Mau e a Branca de Neve Muito interessante, uma coisa meio A Velha Fera Enfim, é... não sei, talvez eu faça um vídeo dedicado a Fábulas Porque nesse mês de julho eu também já li o próximo, o 4 Que é... eu falei que esse é o 2? Olha só Esclarecendo Esse aqui é o volume 2 da edição de luxo Mas aqui no Brasil ele é o volume 3, que é o livro do amor Aí tá, aí esse mês de julho Eu já li também, né? Apesar que era só pra falar dos livros que eu li em julho E em julho, tá meio confuso esse vídeo, mas tudo bem Já li o volume 4 também, que é a Marcha dos Soldados de Madeira Mas aí, sei lá, eu vou fazer um vídeo pra Fábulas aí no futuro próximo E já li também, tô lendo quadrinhos, né? A Cidade do Pecado Sobre que vai sair Sinceridós, nem por mim E li a Cidade do Pecado em julho Mas também vai entrar no vídeo de julho, tá? De novo, confuso esse vídeo Aí tá Aí o que eu vou ler ainda A Dama Fatal, inclusive Esse é o nome do filme Sinceridós que vai sair A Dama Fatal Vou ler esse mês Aí o que eu tô lendo Middlemarch Gente, eu continuo lendo Middlemarch Olha onde é que eu tô ainda Eu vou acabar Eu tô gostando Eu juro, eu tô gostando Mas é que eu ando tão cansada esse mês Que quando eu pego o Middlemarch pra ler Eu leio duas páginas e apago Mas eu vou acabar Enfim Aí, tá Deixa eu mostrar pra vocês Assim, eu não sei se eu vou ler esse mês Não sei Mas eu vou mostrar porque Porque eu dou vontade Entre mundos Eu ganhei no sorteio Do blog da Denise Dos 100 anos de literatura Eu tô tão feliz Tão feliz Ela botou um postiche tão fofo aqui Botei até lá no Instagram Não sei se eu vou ler esse mês Mas não sei Acho que talvez fique pro mês que vem Porque de novo Eu tô muito cansada E tô dormindo Quando eu pego os meus pra ler Aí Também vou falar De Vilete Não devo ler esse mês Porque Enfim, né Mas eu vou mostrar pra vocês Porque eu comprei Nessa editora nova Que chama Pedra Azul É nova Não sei se é nova Bom É nova pra mim E eu achei muito legal A... Não tô fazendo propaganda da editora não Gente Eu comprei com meu dinheiro Mas eu achei muito legal Porque eles mandaram Esses marcadores de livro aqui Das irmãs Brontê Tá vendo? Tem esse aqui Charlotte Brontê Tem esse aqui E tem esse aqui Eu amo as irmãs Brontê Tá vendo? E eles mandaram também Esses dois Buttons Eu achei tão legal A editora fazer isso Normalmente os editoras Não tem essa preocupação De... De dizer pra os fãs dos livros Olha Eu tenho coisas Que vocês vão gostar Porque vocês são fãs dos livros Então eu achei muito legal Essa iniciativa da Pedra Azul Acho que as outras editoras Deviam imitar Na minha opinião Então É isso gente Que confusão esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Beijo Tchau